Comprar uma bateria de lítio 18650 de qualidade para o seu rádio portátil pode ser um desafio, já que existe uma grande variedade de baterias no AliExpress, como também no mercado livre. Fui atrás de uma bateria que me desse uma autonomia de pelo menos 3.400 mAh, pesquisei, pesquisei, pesquisei e no final acabei me dando muito mal. Olá pessoal, eu sou o Fábio Gagliardi e esse é o DXFM Rádio. Hoje vou falar sobre um tema que interessa muito, as baterias de lítio 18650, especialmente para quem utiliza rádios portáteis. Essas baterias são usadas em uma gama muito grande de produtos, como notebooks, lanternas, robôs aspiradores, entre outros. Fique comigo até o final que vou mostrar como conseguir bateria original e barata. Antes não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link das lojas onde você pode adquirir os produtos que vou comentar. Recentemente fiz uma compra de 6 baterias de lítio 18650 no AliExpress, que prometi ali em torno de 3.400 mAh. Isso após uma vasta pesquisa exaustiva em buscas de baterias originais. Sempre utilizei a Panasonic por ser uma marca confiável e que produz baterias de alta qualidade. Para minha surpresa, não tinha mais no Mercado Livre, então acabei comprando no AliExpress, achando que poderia ser uma bateria de altíssima qualidade. Quando elas chegaram, fui direto para o meu Litocala L2 M4 fazer o teste das baterias. Para minha surpresa, no primeiro ciclo de teste, as baterias não passaram de 1.900 mAh. Fiz mais dois ciclos de testes e as baterias atingiram a média de 2.080 mAh. Então entrei com uma solicitação de devolução de valores pagos junto ao AliExpress pelo anúncio ser enganoso. E o vendedor teve a cara de pau de mostrar um vídeo onde aparecem várias baterias onde estavam no carregador da Litocala mostrando ali em torno de 3.400 mAh. Assim fica fácil. Eu vou lá, pego bateria de 3.500 mAh, coloco no carregador e mostro ali que as baterias estão realmente com a qualidade que ele vendeu, no caso o vendedor. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona o carregador da Litocala L2 M4. E caso você não tenha, sugiro que adquira para testar as suas baterias porque ele pode ser a sua única testemunha de que suas baterias não são originais ou não possuem a capacidade que o vendedor informou no anúncio. Esse é o Litocala L2 M4. Ele tem aqui o modo de carregamento e tem também de teste. E também funciona como power bank. Então se você utilizar ele através dessa saída você coloca uma bateria aqui e você pode carregar até o seu celular ou então o seu rádio porque ele é de 5 volts a saída. Então eu vou ligar o aparelho. Ele entrou no modo carga automático Então ele está mostrando aqui ó, bateria 1 Ele tem que estabilizar em 4.2 volts aqui E aqui é corrente de carregamento Dá para setar ela em 500 mAh ou 1000 1000 estressa demais a bateria O bom é deixar em 500 mAh Então ele está fazendo o carregamento dessa bateria Essa bateria já foi carregada há alguns dias É uma das baterias que veio com a carga trocada né Errada Deveria ser de 3.400 e ela veio com carga máxima aqui de Aqui que eu marquei ó 2.083 nos testes que eu fiz Então agora ele está carregando A bateria estava parada já há uma semana E ele perdeu um pouco da sua capacidade de carga Então está no 96% fazendo carregamento Se eu colocar aqui uma segunda bateria Vou colocar aqui no slot 2 Ele vai passar para o segundo Vai piscar carregando Mas se eu quiser entrar em modo de teste Eu passo para teste Quando ele entra em teste Ele vai descarregar toda a bateria E vai dar a capacidade da bateria ali Então aqui ele está no modo teste Passar para a carga de novo Então quando ele descarrega toda a bateria Ele vai dar a capacidade total É claro que a bateria tem que estar totalmente carregada Depois quando ele chegar na finalização do teste Ele vai carregar novamente a bateria até o 100% Geralmente esse processo dura aí em torno de 6, 8 horas Entre o carregamento e o descarregamento da bateria Para fazer o teste e saber Qual é a capacidade total da carga Então para eu entrar no modo de power bank A bateria precisa estar conectada neste Vou desligar ele daqui Da tomada E vou ligar a bateria aqui Pronto Ele entrou no modo power bank Bateria 100% carregada E está pedindo a conexão aqui USB Então assim ele funciona com o power bank Então se você tem por exemplo um smartphone E tem uma capacidade de 5.000 mAh Uma bateria de 3.000 mAh e outra de 2.000 mAh Você carrega seu smartphone Sem problema nenhum Então todas as baterias que eu comprei Ficaram nessa média 2.083 2.082 2.089 Baterias que foram vendidas para mim Como se fossem baterias De 3.400 mAh Aqui Eu tenho baterias originais Da Panasonic Pelo que eu vi A Panasonic realmente mudou a cor Já não está mais nessa cor verde escura Agora a cor verde clara O problema São as falsificações Então uma das coisas que as pessoas fazem Para saber se a bateria é falsa ou não É o peso da bateria Então eu vou mostrar para vocês Em seguida A bateria sendo testada na balança de precisão Para a gente ter certeza Se a bateria é original ou não Aqui eu tenho uma bateria Que foi vendida como 3.400 mAh E ela na verdade tem em torno de 2.000 mAh Então nós vamos ver o peso dela E depois vamos colocar uma bateria original E ver a diferença Se realmente essa bateria Não condiz com a realidade Porque sempre estão dizendo Que as baterias que são falsas Elas são muito leves 41.6 E a original 44.5 Então a diferença é bem pequena Essa aqui é uma bateria Que quando nova Ela deveria ter em torno de 3.200 mAh E essa aqui é uma bateria de 2.000 mAh E essa aqui é uma bateria de 2.000 mAh Então eu não estou vendo muita diferença de peso não Então essa aqui provavelmente é uma bateria boa Não com a capacidade que ela está sendo vendida Vamos testar a outra aqui Exatamente o mesmo peso E mais uma Então vamos pegar outra original Todas elas estão mais ou menos dentro do peso 44.4 44.4 44.4 41.8 41.7 41.7 Então Eu não vou dizer que essa bateria seja falsa Porque ela tem aproximadamente o peso De uma bateria original As falsas dão uma diferença muito grande Eu acredito que Essa bateria aqui talvez tenha alguma certa qualidade Mas não é nem de perto uma bateria de 3.400 mAh Enquanto essa bateria aqui sim Essa é uma bateria original Que já não tem mais toda a capacidade Essa aqui por exemplo Ela está com 2.666 Esta outra 2.602 Ela está meio apagada aqui E essa aqui 2.718 Use apenas carregadores que são compatíveis com a bateria Ou seja, se você vai utilizar a bateria 18650 E um carregador que seja para 18650 Tem carregadores que não suportam essa bateria Claro que se você vai carregar no rádio Não tem problema nenhum Você vai utilizar a entrada USB E vai carregar diretamente no rádio Eu prefiro utilizar sempre baterias em rodízio Então eu tenho o carregador E através do carregador Eu consigo fazer esse rodízio das baterias E o carregador Para a bateria Ele é muito mais eficiente Nunca deixe baterias expostas ao calor E nunca deixe descarregar completamente Entenda que a bateria para ter uma boa vida Ela precisa sempre ter um pouco de carga Ficar ali entre 10% 80% Eu sempre faço o carregamento desta maneira Assim a bateria vai ter uma vida útil melhor E você não corre risco de ter baterias Que possam perder a capacidade Ou até por algum uso indevido Ter superaquecimento na bateria E lembre-se Nunca utilize baterias com dano Se você comprar uma bateria e ela chegar amassada Descarte essa bateria imediatamente Porque a gente não sabe o que pode ter acontecido Na parte interna dela E isso pode causar um acidente grave Como eu falei anteriormente Eu sempre utilizo as minhas baterias em rodízio Isso aumenta a vida útil da bateria? O que você acha? Toda bateria tem um número X de ciclos Podendo chegar até mil ciclos de carregamento A maneira com que você descarrega a sua bateria Faz toda a diferença Se você deixa a sua bateria chegar a zero E carrega em 100% A vida útil desta bateria será menor Do que se ela estivesse ali em torno de 10%, 15%, 20% E você carregasse até uma capacidade de 80%, 85% por exemplo As baterias de lítio sofrem menos estresse quando não são descarregadas completamente Ou não carregadas até 100% Então operar dentro desta faixa ajuda a reduzir a degradação química que vai ocorrer naturalmente com o tempo E assim aumenta o número de ciclos de carregamento que a bateria pode suportar Antes de explicar pra você como conseguir baterias baratas e originais Dê uma olhada aqui embaixo onde diz seja membro Por apenas 4 reais por mês você me ajuda a manter o canal Fazer vídeos de qualidade dá muito trabalho E vocês não imaginam o quanto Então considere ser membro Você pode cancelar quando quiser Como conseguir baterias 18650 originais e baratas Simples Compre baterias usadas Calma que eu vou explicar Depois que eu comprei as baterias da China Fui atrás de baterias originais usadas Removidas de notebooks Ser usada não quer dizer que a bateria seja ruim Na média você vai encontrar baterias entre 2000 e 2500 miliamperes hora Em ótimas condições Com preços que variam de 7 a 9 reais por unidade Fábio eu tenho baterias velhas de notebook guardadas Posso abrir e remover as células? Sim e não Primeira coisa que você precisa entender Aqui eu vou mostrar pra vocês Uma bateria do meu notebook Esse notebook é um HP De 1980 1900 não né 1900 já demais De 2005 E ele tem aqui ó Eu já fiz o cálculo Tem 4 baterias 18650 aqui Se eu abrir aqui ó Com cuidado Eu vou conseguir remover 4 células Dessa bateria Só que tem um detalhe que precisa ser levado em consideração Quando essa bateria ela para de funcionar Pode ser a controladora aqui do chip Que parou Parou de funcionar porque deu defeito Ou chegou no seu limite Porque você sabe que tudo é programado Para parar de funcionar Depois de determinados ciclos Ou então Alguma das células Pode ter dado problema Remover as baterias não é problema O problema é saber se elas estão boas Mas não é só colocar no litocala Não Se você pegar uma bateria defeituosa Ela provavelmente vai esquentar E pode até queimar o seu carregador litocala Então A minha sugestão é comprar as baterias já testadas Para pessoas que abrem Profissionais que vendem essas baterias baratas No mercado livre Ou na OLX Onde você quiser Porque geralmente Quem vende essas baterias Já coloca ali o valor da bateria O teste que ele fez Então ele vai vender uma bateria Que tem uma capacidade real As baterias litocala são boas? Sim De excelente qualidade Mas são caras Eu não encontrei nenhuma evidência Que a litocala fabrica as baterias Pode ser que apenas ela coloque sua marca Em uma bateria que é fabricada pela Samsung Pela Panasonic Ou de outro fabricante Mas é uma suposição minha Pelas pesquisas que eu fiz E eu não encontrei nenhuma evidência Que possa dizer que ela fabrique Mas eu posso estar errado Se você precisa de uma bateria De alta capacidade Acima de 3 mil miliampéres hora Considere pagar caro E ter essas baterias Aqui embaixo na descrição do vídeo Deixei o link para a litocala Não existe bateria 18650 Acima de 3 mil e 900 miliampéres hora Já que é um valor muito alto Para o tamanho desta bateria A litocala tem uma bateria King De 4 mil miliampéres hora Que segundo um comprador Se aproxima disso Mas eu vou adquirir para testar E ver se realmente bate Com os testes deste comprador Qualquer outra bateria Que demonstre capacidades Acima de 5 mil miliampéres De 18 mil e 9 mil miliampéres hora Não compre É golpe Se você gostou deste vídeo Não esqueça de curtir Se inscrever no canal E ativar as notificações Para não perder o próximo vídeo E lembre-se A comunidade aqui é forte Compartilhe suas experiências E dicas sobre a bateria de lítio 18650 Aqui nos comentários E se você quer saber mais Sobre o rádio da XH Data D808 Veja este vídeo E faça como o Sandro Que tem um Transglobe Assistiu o vídeo E comprou o XH Data